Vai PLJ, vai PLJ, pode me ligar Ainda não conhece ninguém assim Sabe a importância que tu tem pra mim Que tu tá fazendo falta, yeah Vai PLJ, pode me ligar Ainda não conhece ninguém assim Sabe a importância que tu tem pra mim Que tu tá fazendo falta, yeah Difícil acreditar nesse teu amor Liga toda hora e nunca vale a pena Se que me ame não me dá valor Vai PLJ, vai PLJ, vai PLJ, pode me ligar Ainda não conhece ninguém assim Sabe a importância que tu tem pra mim Que tu tá fazendo falta, yeah Mas se a sala de bater Pode me ligar Ainda não conhece ninguém assim Sabe a importância que tu tem pra mim Que tu tá fazendo falta, yeah